Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de uma pintura com giz pastel, um pouquinho do meu dia a dia também. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa seu like aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos lá começar essa pintura de hoje. Por aqui está tudo bem, as minhas gatinhas também estão bem. E eu fiquei um período fora do canal, mais ou menos um mês. Estava tirando alguns dias para mim, fazendo outras atividades também. Mas dessa vez, agora eu decidi voltar para o canal e trazer novos conteúdos para vocês. Hoje o dia está bem bonito, está um azul bem bonito o céu. E no último vlog, se eu não me engano, eu tinha falado que eu tinha adotado uma outra gatinha, que se chama Lucy. E a Lucy e a Ada estão se dando super bem. A Ada que nesse momento estava amassando pãozinho, como a gente fala quando o gatinho faz essas coisas. E ela está aqui, fazendo isso nessa almofada que ela adora, para tirar uma sua nequinha. Então vamos lá, vamos agora começar a pintura de vez. Eu vou usar esse giz pastel da Pentel, que eu já tenho um bom tempo, muitos anos eu já tenho esse giz. E eu gosto de usar ele para fazer pintura de flores. E dessa vez, eu vou desenhar uma... Eu já desenhei, na verdade, uma pessoa. É o tipo de desenho que eu não gosto muito, mas como eu estou querendo melhorar esse meu lado de desenhar humanos e tudo mais, Então eu fiz esse desenho. E agora eu estou usando esse giz da Pentel para colorir. Eu estou usando os tons, tons pastéis e esses tons terrosos também. Eu estou usando todos os tons, assim, de marrom, esse tonzinho de bege. Estou usando bastante o branco, o preto. Eu comecei a minha pintura usando o preto e o marrom para pintar essas partes da sombra do desenho. E estou usando o branco e um bege claro, bem claro, que tem nessa caixinha desse estojo também, para mesclar as cores. Então eu estou fazendo as marcações com essas cores escuras e depois eu estou passando um pouco de branco e um pouco de bege para ir mesclando esses tons. Lembrando que essa caixa que eu tenho da Pentel, ela é de 50 giz. Dois deles é branco, na cor branca. E eu não sei como que estão hoje os estojos, porque esse meu estojo é até de uma embalagem, assim, antiga. Porque, como eu disse, eu já tenho ele há um bom tempo. E ele é um bom giz. Eu sempre indico aqui no canal. É o único giz que eu testei, o único giz pastel que eu testei. Então eu não sei falar se ele é o melhor giz que tem no mercado. Mas eu gosto muito desse material. Eu consigo fazer bastante coisa com ele. Parte da pele ficou assim até agora. Mais tarde talvez eu faça um ajuste ou outro. E para o cabelo eu estou usando um pouco de marrom, preto, rosa e um begezinho. Claro que eu usei para pintar a pele, para colorir o cabelo. E eu passo o giz por cima mesmo do lápis. Eu não tenho esse problema de ficar o grafite. Eu não ligo para isso. Eu acho que fica até bonito. Mas se vocês quiserem fazer um desenho bem clarinho, fazer um desenho com o grafite bem claro, ou passar uma borracha assim por cima depois, se vocês não gostarem que fique o grafite. Então vocês podem passar uma borrachinha. Mas eu estou passando giz por cima mesmo do lápis, porque para mim não tem problema nenhum. E o papel que eu utilizo, tanto para as minhas pinturas, com giz pastel e aquarela, é da linha da Canção. É aquela linha mais baratinha mesmo. Então, como eu sempre compro papel para aquarela, que é gramatura 300, né? 300 de gramatura, eu acabo utilizando esse mesmo papel tanto para aquarela como para o giz também, né? Para o giz pastel. E como a gente faz muitas camadas no papel, então é importante que o papel seja resistente, seja uma espessura mais grossinha, né? O giz, ele solta bastante pozinho do próprio giz mesmo, suja bastante a mão. E como eu já falei aqui em outros vídeos, você não pode ter medo de se sujar. E agora eu estou usando essa minha lapiseira aqui para fazer esses detalhes no olho, porque quando eu passei o giz, né? Sumiu alguns detalhes importantes, então eu só dei uma reforçada e não tem problema nenhum. E aqui já é outro dia, porque eu dei uma descansada ali com esse desenho. Só que vocês estão vendo o processo inteiro da pintura, vou mostrar para vocês o resultado. Só que essa pintura, eu iniciei ela lá no final de janeiro e só agora eu consegui finalizar, fiquei animada para finalizar e trouxe o vídeo aqui para vocês. Então, eu vou tomar um chazinho, e depois de um mês, mais de um mês, eu vou concluir essa pintura. E eu estou mostrando aqui para vocês minhas unhas com esmalte todo descascado. Mas vai assim mesmo, já que a gente vai se sujar bastante aqui com giz. E agora eu vou fazer alguns detalhes nos olhos com o lápis e eu vou usar essa caneta aqui que eu comprei na Shen, que ela é muito boa para fazer esses detalhes em branco nos olhos. Porque com giz é um pouco chatinho para fazer esses detalhes menores, né? Até por isso que eu estou usando o lápis. E a pintura, ela já secou bastante. Eu deixei ela, nesse tempo que eu fiquei sem mexer nessa pintura, eu deixei ela quietinha na minha mesa, assim, no canto. E toda hora eu ficava olhando para ela, me batia uma ansiedade, porque, caramba, eu tenho que terminar essa pintura. Mas, como eu estava animada para fazer outras pinturas, então eu deixei ela quieta por um tempo. Mas quando eu peguei ela para voltar a pintar novamente, ela já estava bem mais seca, ela já não estava sujando tanta mão, sujando o dedo, né? Claro que fica ainda sujando um pouquinho, mas bem menos. E agora eu vou usar os mesmos tons que eu pintei o rosto para pintar essa parte de baixo aqui, do braço, do ombro. E eu começo usando esses tons aqui mais escuros, né? Esse marrom, esse ocre. E logo depois eu pego o bege mais claro e um pouco de branco. E eu vou passando por cima mesmo e mesclando essas cores. Então eu sempre gosto de iniciar com alguns tons mais escuros e depois passando esses mais claros por cima e sempre adicionando tom mais escuro e aí mesclando com branco depois ou com bege e vice-versa até ficar um resultado ali que eu fico satisfeita, que eu acho que ficou legal. e eu vou deixar esse espaço aqui sem pintar, porque é como se fosse a alça, né? Da blusinha. E é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver alguma coisa específica aqui no canal, aquarela, guache, não sei. porque como eu gosto de mexer com tinta em geral e com giz pastel também às vezes eu não sei o que trazer pro canal que vocês têm mais interesse em assistir já que eu falo um pouquinho de tudo, né? Falo também... Tem alguns vídeos que eu falo sobre estampa também e que é a minha profissão, né? Também. Então, deixem aí nos comentários o que vocês gostariam que eu trouxesse pro canal. Tutorial em aquarela, em giz, enfim. Deixem aí nos comentários se vocês quiserem. E é isso. Então, já tô aqui finalizando essa parte aqui de baixo. Agora eu vou pintar essa parte do fundo. Então, eu vou usar o preto. Tomando muito cuidado pra não pegar no cabelo, né? E eu vou usar esse tom de verde oliva também pra fazer uma mistura entre essas duas cores pra ficar mais interessante a nossa pintura. Vou fazer alguns detalhes aqui necessários também que eu senti um pouco de falta aqui nessa parte de um tom marrom. Já passei o bege por cima pra ficar um pouquinho mais natural. vou usar o preto também pra fazer essas partes aqui entre as mechas do cabelo. E vou pintar toda essa parte aqui de branco desse lado de cá com o preto e com esse verde. Sempre mesclando essas duas cores. As minhas pinturas preferidas eu gosto muito de pintar flores natureza assim em geral. Pessoas eu não sou muito fã mas é como eu disse lá no começo do vídeo eu tô tentando melhorar o meu desenho nesse sentido porque eu sou um pouco preguiçosa às vezes pra desenhar o que eu gosto mesmo é de pintar eu gosto muito de pintar então eu tô tentando melhorar esse meu lado de desenho e é isso pessoal já tô quase finalizando aqui essa parte e tô fazendo alguns detalhes agora com essa lapiseira aqui nos olhos fazendo os cílios não satisfeita vou usar um pouquinho de guache branco pra fazer alguns detalhes aqui também e eu tô passando por cima do giz e e é assim que tá ficando o resultado vou passar aqui também dentro do olho porque eu quero que fique bem mais branco e vou fazer algumas falhazinhas alguns cisquinhos em branco nas sobrancelhas também então essa pintura vai ser um um mescla de várias técnicas com guache lápis e giz vou fazer esses detalhes aqui nos dentes também e mais alguns detalhes aqui na boca eu senti falta de um pouquinho mais de giz nessa parte então eu tô passando por cima mesmo fazendo novas camadas e eu senti falta de uma mecha eu achei que ficou legal essa mecha aqui caída aqui embaixo e eu passei por cima do preto mesmo e ficou assim né testando coisas coisas novas passar um pouquinho mais de rosa aqui nessa parte aqui do cabelo e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim ficou essa pintura eu acho que ficou legal se inscreve no canal deixa seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau